Bom, é isso aí galera, essa etapa terminou, esse ciclo se fechou, agora o mod foi completamente concluído até o momento, não sei se esse ano pode ainda ter alguma espécie de update que os caras podem lançar no site lá e tudo mais, mas até agora só tem isso mesmo. Então espero que tenham gostado de tudo que eu mostrei aqui, não se esqueçam de deixar o like se curtiram o vídeo e se gostaram do conteúdo e se querem ver mais disso, se inscrevam para mais. Eu ainda estou decidindo se vou continuar fazendo gameplays relacionadas aos jogos de Star Wars, mas tem mais uma coisa que eu quero fazer no primeiro Five Nights at Freddy's, não no primeiro original, mas sim no mod, vocês verão em breve, não daqui a pouco, em breve. Até mais, veja o vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não está terminando. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. A Jedi taking over. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.